Cara, professor Adriano Silva, o seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Gente, hoje nós iremos reprisar aqui de forma gravada a nossa live sobre Polícia Militar de Pernambuco. Deu um problemazinho no áudio, então resolvi excluir a live e lógico, evidente, para você que estava trabalhando, estava na labuta ocupada, ocupada, eu estou trazendo a reprise dela para você aqui das nossas questões, para que você não perca nenhum comentário, nenhuma das questões. Mas antes, deixa aquele likezão positivo, compartilha também essa live aí dos grupos que você está presente, para dar aquela força, aquela ajudada. Galera, o concurso está chegando, viu? Cada vez mais nós não estamos a esmo das notificações, das respostas sobre esse edital. O que nós podemos adiantar é que o concurso está chegando. Então se o concurso está chegando, você já deveria estar se preparando, ou melhor, você está se preparando aqui comigo no canal Historiografando, para a pancada, para pegar o que te pertence. Sem mais delongas, vem cá para o monitor comigo, onde nós iremos resolver aqui as questões da última live. Galera, baixa essa live. Aliás, baixa a live não, baixa as questões que já estão disponíveis para vocês aqui embaixo no link, aqui no link na descrição do vídeo. Então baixe ela, para que vocês acompanhem na íntegra, direitinho, sem perder nenhum detalhe. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Olha só, essa primeira questão, o que é que ela vem dizer? A questão do canal Historiografando é nossa. Toda vez que vocês visualizarem aqui, Historiografando, é porque a questão foi criada pelo professor. E o professor criando essas questões, por conta que é muito escasso esse tipo de questão, ou melhor, o conteúdo dessa questão. A banca não cobrou 100% do que pediu no edital. Em virtude disso, o professor tomou a liberdade, não sou banca de concurso, mas a gente trouxe para associar melhor o conhecimento. Vamos ler a questão. Bem, gente, aqui está bem amplo, falando sobre a República Velha. Professor, isso aqui não está no meu edital. Está assim, viu? Pernambuco no contexto da República Velha. Então, eu não coloquei aqui Pernambuco no contexto da República Velha. Mas, se você for para a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, e se não estiver falando nada sobre o nosso Pernambuco, aí essa questão, ela não está dentro da pedida do edital. Porque o edital pede República Velha. Mas não é toda a República Velha de todos os estados, de todos os assuntos, não. É apenas do nosso estado de Pernambuco. Por isso que muitos, lá na live, ainda me lembro, disseram que essa questão, ela estava fora do contexto. Ela estava fora do assunto do edital. Bora lá, vamos analisar aqui a letra A. Em vários aspectos ligado a essa política, favorável ao protecionismo do setor industrial, foi responsável por privilegiar empréstimos que tornavam o estado o grande articulador e gestor da exportação e regulação de preços do produto no mercado internacional. Aqui, se você analisar, dentro desse quesito, fala sobre o estado. O estado aqui é entendido em cima de quê? Nos estados Pernambuco e assim sucessivamente. Vamos lá para a letra B. Política dos Governadores foi o nome dado a uma passagem da história onde os governadores do estado elegeriam presidentes que, em troca, possibilitaria a distribuição de recursos para áreas que tivessem apoiado sua campanha política eleitoral. Se você estudou, você viu que existe, sim, um aumento da nossa história chamado de Política dos Governadores. E esta política dos governadores, ela se fez presente, sim, aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, não é uma questão que está fora do contexto. Ela, até a letra A e a letra B, ela vem pedir o conhecimento mínimo sobre esse assunto República Velha e os assuntos que atingem de cheio o nosso estado de Pernambuco, que está no edital dos senhores. Letra C. O período da República Velha é marcado quase todo ele por presidentes de origem militar, sem ligações com os meios civis. Se você pegar, nós tivemos, sim, nós tivemos, sim, o período da República Velha lá no nosso edital. Só você dá uma olhada. Ele é marcado quase todo ele, ou seja, esse período, por presidente de origem militar. Gente, não tem como você estudar a política dos governadores, não tem como você estudar as ligações da política favorável, as articulações que existiam dentro, sem conhecer, pelo menos, os presidentes. Os presidentes que estavam envolvidos nessa política dos governadores. Quais eram os seus objetivos? Quais eram os meios que eles estavam vindo? Então, por isso que eu mantive essa questão como uma questão não anulável lá no nosso gabarito. Por conta que muitos pediram recurso nela por estar fora do assunto. Vamos para a letra D. A população, em sua grande maioria, concentrava-se no espaço urbano. Em alguns pontos, quase 80%. No outro extremo, donos de terra, comerciantes e exportadores se apoiavam em grandes figuras políticas. Gente, apoio de figuras políticas fazem parte da nossa conjuntura estrutural do que nós chamamos República Velha dentro do nosso estado de Pernambuco. Onde você vai entender melhor a política dos governadores através dessas figuras e articulações que existiram nesse período. Letra E. Estava organizada na base do coronelismo, o sistema de arranjo político que estabelecia a figura do coronel, grande proprietário de terras, como intermediário na captação e compra de votos para firmar aliança com o governo federal. Essa era uma prática do período conhecido como clientelismo. Beleza, galera? Então, analisamos uma por uma. Aqui você observou que todos os aspectos de A, B, C, D dá para você resolver quando esse assunto é estudado por você em Pernambuco. Então, eu quero chamar você para a tela. Vem cá para a tela comigo. Então, se você conseguiu associar o Pernambuco dentro desse contexto é porque você já estudou esse tema. É um tema que necessariamente ele vai ter que resgatar alguma coisa sobre o Pernambuco. Porque se não resgatar, não tem assunto aqui que caiba dentro do nosso edital. Beleza? Vamos lá novamente para a tela? Estamos na tela já. Então, ou seja, o gabarito da nossa questão, ele quer aqui o que é correto, condizente com esse período, é a letra B de bola. A política dos governadores, que aqui você vai estudar comigo lá na frente, o cidadão chamado de China Gordo. China Gordo é o apelido dele carinhosamente ou Agamemnon Magalhães, o nome mais grandão, que eu não vou preferir aqui em colocar para vocês. O nome maior, né? Mais grande não. O nome maior. China Gordo, ou Agamemnon Magalhães e outros interventores que nós iremos ver. Foi o nome dado a passagem da história onde os governos dos estados elegeriam presidentes que, em troca, possibilitaria a distribuição de recursos para a área que tivesse apoio de sua campanha política eleitoral. Corretíssimo, perfeitinho essa letra B de bola. O nosso estado de Pernambuco, nós tivemos sim o China Gordo nessa política dos governadores, aonde eles respeitavam a vontade de que? De eleger presidentes, em troca disso, possibilitaria a distribuição de recursos e não intervinham na política governamental. Então, a letra B é o meu gabarito, a letra C não pode ser porque a maioria era de origem civil e não militar, aqui está dizendo de origem militar, muito cuidado com isso, tá bom? Tudo isso é importante. A letra D, a população em sua grande maioria concentrava nos espaços rurais, e aqui está falando do espaço urbano, e aqui no final era uma prática do período conhecido como clientelismo, ou melhor, coronelismo. Então, aqui também está errado. Em vários aspectos, lá na letra A, ligado a essa política favorável, o protecionista do setor industrial foi responsável por privilegiar empréstimos que tornava o Estado o grande articulador e gestor da exportação e regulação dos preços do produto no mercado internacional. Nós não tínhamos essa intervenção. Beleza? Então, primeira questão, já gabaritada, por isso que eu demorei um pouquinho mais nela, questão mais delicada, por conta que muitos pediram recurso nela. Show! Vamos lá, continuando. Segundo a historiadora Graça Taíde, em uma questão da banca, agora, 2016, no seu livro A Construção da Verdade Autoritária, a vigilância e o controle sobre a imprensa em Pernambuco garantiam a quem? Ao Estado, a propaganda e o doutrinamento político, utilizando-se de persuasão e do doutrinamento diário. A Folha da Manhã veiculava por meio de suas mensagens valores que compunham a ideologia Estado novista. Aí está aqui, de onde a gente retirou isso aqui foi da banca, mas de onde a banca foi buscar a sua fonte. Em relação aos valores e a ideologia defendidos pelo Estado Novo, Estado Novo, do qual H Menor Magalhães em nível estadual era um dos seus maiores representantes, a sinal alternativa correta. Pois é, gente, Estado Novo. Por que Estado Novo está aqui também? Por isso que eu trouxe para vocês. Por conta de quê? Por conta que no Estado Novo H Menor Magalhães era o nosso interventor, que faz parte, volta lá na questão anterior, ainda sobre o período da República em Pernambuco. Aqui já, no caso, seria o Estado Novo, 1937, sendo bem preciso para vocês, certo? Já temos aqui o que nós chamamos de República ou Nova República, na Era Vargas aqui, que marca o fim da República Velha. Então, aqui dentro desse aspecto, ele quer as características corretas de quem? Do governo do H Menor Magalhães. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Eu vou logo para o gabarito para a gente não perder tanto tempo aqui analisando um por um. O gabarito dessa questão foi dado como letra E de escola. Ele defendia o nacionalismo, nacionalismo era uma das bandeiras do H Menor Magalhães, o xenofobismo, o anticomunismo e o antissemitismo. Tudo isso aqui, se você pegar, juntar esses quatro pilares, nacionalismo, xenofobismo, anticomunismo e antissemitismo, vai fazer do H Menor Magalhães um dos interventores mais escolhidos na tua prova. Por isso que ele está aqui no último edital como questão. Por quê? Nacionalismo, xenofobismo, anticomunismo e antissemitismo tem que ser levado à risca. Estudar isso aqui direitinho para você ver quais são as diferenciações. Como é uma questão, a gente não vai adentrar um ponto a ponto aí porque vai demandar um pouco de tempo para me explicar. Mas o que eu posso te falar no geralzão é que ele defendia essa política nacionalismo, ele era contra a... ele tinha aversão, falando bem mais preciso, ao estrangeirismo, ele não era a favor de algumas minorias, como era o caso de negros que foram perseguidos, religiões de troco africano também foram perseguidas e assim temos mais outras características que você vai pegar na sua leitura da próxima vez que você for visualizar este assunto. Mais uma questão nossa, historiografando, importante jornalista do Diário da Noite e do Jornal do Comércio, Viana estabeleceu a relação de resistência do movimento através de aspectos culturais e folclóricos. Para ele, a cultura era um importante campo de batalha na divulgação da problemática racial, o que levou à construção de um tracinho, uma espécie de manifesto cultural, ó gente, uma espécie de manifesto cultural dos negros que representam, que homenageiam, quem? Os nossos ancestrais africanos. esse tracinho, ele é completado por quem? A, B, C, D ou letra E? Aqui, eu já começo fichando, ó, preste atenção no dizer, uma espécie, ó, de manifesto. Será que foi o centro de cultura e emancipação da raça negra? Existe em Pernambuco, mas não foi esse centro aqui, diferente disso. Existe o centro de cultura afro-brasileira em Pernambuco, mas não foi esse aqui. Por isso que eu já tentei em marcar pra você, B, C, porque existe esse centro em Pernambuco. Mas, ó, uma espécie de manifesto cultural. Qual foi essa espécie de manifesto cultural dos negros, professor? Foi o que nós chamamos do evento à noite dos tambores silenciosos. Esse evento aqui é o gabarito da minha questão e essa questão aqui, ela é tendenciosa, porque vai bater nos aspectos culturais de Pernambuco. Você vai ter que saber que a noite dos tambores silenciosos, vem cá comigo pra tela, foi um manifesto organizado pelos escravos, principalmente aqueles escravos que estavam sendo perseguidos, aqueles escravos que naquela época, na sociedade a qual nós estamos trabalhando, não tinham direitos, não tinham direitos de manifestar a sua cultura. Então, eles escolheram um dia da semana, e o dia escolhido foi a segunda-feira, na qual, nas segundas-feiras de toda semana, tacitamente, ou seja, escondido, ali maquiado, na noite, quando os patrões já estavam a descansar nos seus aposentos, eles se manifestavam ali no escondidinho do cinema, como se diz no popular. Ainda hoje, nós temos um bloco em Recife, bloco carnavalesco, que trabalha esse aspecto que existe ainda hoje, esse bloco, com o mesmo nome que fora dado lá ainda nos primórdios das nossas manifestações culturais em Pernambuco. Ou seja, as manifestações afroculturais em Pernambuco, é o tópico que está lá no seu edital. Vem cá para a tela comigo? Então, gente, gabarito da questão letra A de aprovação dessa terceira. As demais aqui se anulam, nem existem em Pernambuco. Beleza? Vamos lá. Essa questão adaptada, adaptada, é de banca, mas que o professor deu aquela mexidazinha para articular para a gente. A Marinha atuou contra uma revolta na província de Pernambuco, que colocou em perigo a integridade territorial do Império, um ano depois da primeira Constituição Brasileira. Galera, um ano depois da primeira Constituição Brasileira. 1823 é a nossa primeira Constituição datada desse período. Então, se foi um ano depois, foi 1824. Aqui, pela datação, você ganhava a questão. E você sabe que em 1824 aconteceu a Confederação do Equador em Pernambuco. Então, molezinha. Professor, e a Marinha atuou em outro movimento para poder levar a essa conclusão? Atuou sim em outros movimentos também. Aqui foi o início de tudo. A Marinha começou a debelar essas, digamos, essas manifestações, essas confederações, esses movimentos contra o governo imperial aqui. Aqui foi o início, na Confederação do Equador. Então, a partir daqui, outras vieram. Por isso que é importante colocar na questão um ano depois, porque se eu não tivesse colocado um ano depois, eu teria dúbio, ou seja, duplo gabarito nessa questão. Então, gabarito da questão Confederação do Equador de 1824. Gente, uma questão mais complexa aqui pelo tamanho dela, mas vamos lá. Em Pernambuco, não é minha questão de banca de vetsa, viu? Em Pernambuco e sua área de influência, as províncias do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, o processo de independência apresentou uma trajetória peculiar. Afinal, foi naquela região que eclodira em 17, ainda sobre a presença da corte joanina no trópico, o movimento político cujo objetivo era instituir um regime que pretendia ser, no final de contas, republicano. Vamos para o comando da questão. Sobre a Revolução Pernambucana, 17, marque a opção correta. A letra A da quinta questão diz, na região do Caribe Cearense, José Martínez de Alencar, integrante de rica e poderosa família, leu na igreja matriz do Crato, Ceará, mensagem de Pernambuco e proclamou a república. Então, aqui não pode ser o gabarito da questão, professor, de jeito nenhum. Aqui é o gabarito da questão. Por que, professor? No Crato, no Crato, no Ceará, o que é que vem meter aqui o Pernambuco no meio? O que tem a ver com o Pernambuco? Porque, se você não conhece até o momento, essa Revolução de 1817, ela não ficou um fato isolado ao nosso Estado. Ela também se espalhou. E lá na Vila do Crato, em Ceará, foi um dos principais focos marcantes daquele Estado, na região que a gente conhece como Cariri Cearense. E José Martiniano de Alencar era o governador, naquela época chamava-se governador do Estado, tinha como missão levar toda essa manifestação para aquele novo estabelecimento cearense. Lembrando que a Revolução Pernambucana é de Pernambuco, mas que tomou rumos diversos em outros estados. No caso, o Ceará foi mais efetivo. A família Alencar, aqui eu tiro para você a presença de Dona Bárbara, Bárbara de Alencar, como uma das mulheres que podemos dizer sujeito ativo desse movimento. Apesar que a história não usa muito a Bárbara de Alencar, termina aqui o nome dela, de Alencar, que era a mãe do então governador ou o presidente da província do Ceará, o José Martiniano de Alencar, e também o Walter Martiniano de Alencar. Beleza, tranquilão, show de bola. Eu não vou nem ler as demais, gente, porque elas estão erradas. Elas estão erradas. O erro dela, para que a gente não possa aqui perder um pouquinho de tempo, é mais visto lá na nossa plataforma de estudos. e se você guerreiro, se você guerreira, quer adquirir a nossa plataforma de estudos, Polícia Militar do Estado de Pernambuco, videoaulas atualizadas de acordo com o anuário estatístico. Lembrando que lá também tem o material de apoio que é esse livrinho aqui, em PDF. É um livrozinho em PDF onde você que vai adquirir o nosso curso lá, vai ter a possibilidade de baixar ele em PDF, certo? Mas se você quer o livro físico também, eu estou aqui com as unidades. É um livrozinho top. Não é um livro muito pequeno, mas também não é um livro muito grande. Ele é um livro para que você possa estar sempre andando com ele ali sem que incomodar. Precisou entender o assunto? Está aqui mais de 180 slides das nossas aulas trazidas para você nesse livro. Questões comentadas aqui também nesse livro, certo? E a nossa plataforma é a extensão que você faz o complemento também com esse livro. Videoaulas, atualizadas, de acordo com o último anuário estatístico de Pernambuco. Temos também um aplicativo lá com 50 questões que você vai resolver comigo, essas 50 questões lá. As questões que têm possibilidade de serem comentadas, elas estão lá comentadas. Porque tem questões que é direto ao ponto, é bem objetiva. Agora tem aquelas mais subjetivas que precisam dar aquele comentáriozinho para você entender. Beleza? Então, ó, está aqui o livro. Se você quer o livro impresso também, entre em contato comigo para você adquirir. Gente, quanto mais cedo, melhor. O livro demora um pouquinho, depende aí se nós temos feriados e nós vamos ter feriados nesse mês agora o qual nós estamos entrando hoje. Então, se você quer adquirir o mais rápido possível, vamos lá, vamos à missão. Beleza? Vem cá para a tela novamente. Olha só, gabaritado aí mais uma questão à quinta. Vamos para mais outra. É a sexta. Nomeado o primeiro interventor federal do estado de Pernambuco. Aqui muitos, ó, errariam essa questão. Iam partir justamente em cima do cara que a banca dá mais prioridade. H Menor Magalhães, ó. Marcaria aqui. Aí o que acontece? Errada. Questão errada. Por que a professora está errada? Apagar aqui. Porque H Menor Magalhães, ele foi sim interventor de Pernambuco. Isso você já está carcomido, cansado de saber disso. É verdade, gente? Mas o H Menor Magalhães, ele não foi o nosso primeiro interventor de Pernambuco. Então quem foi o primeiro interventor, professor? Carlos de Lima e Cavalcante. Foi o primeiro interventor de Pernambuco. Por que a banca dá mais prioridade ao H Menor? Aí por conta daquelas palavrazinhas que eu citei bem aqui em cima. Veja só. Essas palavrazinhas aqui, ó. Está vendo só essas palavrazinhas? Nacionalismo, ó. xenofobismo, anticomunismo e antissemitismo. Estudou essas quatro? Você não vai errar nada. Nada mesmo sobre a H Menor Magalhães. Beleza? Tranquilo, gente? Então se você quer vir estudar com o professor Adriano, eu deixo aqui de lado em algum local o meu zap pessoal, o meu Instagram para você seguir lá. Sempre todas as lives a gente anuncia lá no Instagram. Estou devendo uma live aqui para a Polícia Militar da Paraíba, mas eu irei fazer, aprontar essa live para vocês. Show! Firme e forte! Força Guerreiros! Até o nosso próximo encontro a qualquer momento. Valeu, galera! Tchau! Tchau!